Veja só Que história boba eu tenho Pra contar Quem é que vai querer a... Ou seja, na vida de vocês, rap desde quando? É isso. Rap desde quando? Gostei, hein? Gostou? Toca aí, então. Você começa? Não, você começa. Você começa? Aí, ó. Puta, puxa. Puxa, 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 puxa. Que da depressão e do ódio a poesia nos livre, mineiro! Vivem! Mineiro! Que da depressão e do ódio a poesia nos livre, mineiro! Vivem! Mineiro! Vivem! Sacração familiar! Boa noite, vocês é pra chegar. Você começa, Vitinho? Eu começo. Foco na batalha! É isso. Uou, uou, uou. Ei, ó. Rap desde quando, mano? Olha só. Desse jeito aqui de frente, não se intimide. E rap desde quando? Pra calar a boca dos pão no cu e mostrar que rap não é crime. Isso é desde quando, desde sempre. Porque o rap tá só abrindo várias mentes. E daquele jeito, mano, vê se você sente. Porque eu quero passar uma visão que seja coerente. Então, olha que eu te falo. Tô te mandando papo. Então vou te falando, mano. Esse é o artefato. Porque o rap, além de não ser crime, ele coloca o alimento em cima da mesa dentro do prato. O bagulho é louco. Rap desde sempre. E olha que eu te falo, meu mano. É consciente. Muito mais que dinheiro, ouro e mulher. O rap é pra salvar os corações e abrir as mentes. Ó, é desse jeito eu falo. Porque eu te falo. Essa é a luz da explodição. O rap, meu mano, ele é a cura. Junto com o amor. Isso que vai evitar nós ter a depressão. O rap desde quando agora eu falo. Cê sabe, pois esse que é o proceder. O rap entrou na minha vida quando eu tinha 12 anos. Mas com 12 anos que eu aprendi a viver. Porque ele fez a mudança. Quando eu agora conheci o rap. Criou minha esperança. Sabe porque agora já avança. Por isso que meus filhos vão ter isso. Desde quando eu sou criança. Eu já vou. Agora, assim. Sabe que eu faço? Pistale. Do começo ao fim. Sabe porque agora essa é a missão. Peguei a visão. Que o rap tá tirando até da depressão. Mas sabe porque agora eu vou falar. Mas não é só o rap. Também salvar as música popular. Porque eu vou falando que legal. Não é só o rap. Me tirou da depressão. Também foi o mano Brau. Ae, Charlie Brown. Também salvou. Sabe porque agora eu faço um verso que se inovou. Sabe porque. Elabora. Se não fosse pelo rap. Eu não tava vivo até agora. Uou. Muito barulho pra essa batalha rapaz. Uou. Uou. Ae. Por ordem de rimas. Quem gostou mais das rimas do Vitinho à minha esquerda faz barulho. Uou. Uou. Diferentemente quem gostou mais das rimas do NTN à minha direita faz barulho. Uou. Vitinho. Uou. NTN. Uou. Uou. Ae irmão não conta não mano. Tipo pra mim. Deu Vitinho tá ligado. Pode falar isso mesmo. Vitinho na próxima. Não pra mim deu mano. Uou. Uou. Chama Vitinho. Boa noite. Boa noite.